Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa ocasião, eu venho apresentar para vocês o PassFab4WinK, um software na qual vocês podem quebrar, basicamente, quebrar a senha de acesso de login, quebrar a senha de login do Windows 10. Se você esqueceu sua senha, seja de conta local ou conta de administrador, esse software, em poucos minutos, ele quebra essa senha, ou seja, ele remove essa senha e você pode ter acesso tranquilo ao seu sistema, à sua conta de usuário. Ele quebra até a conta Microsoft. Vão conseguir salvar a sua conta com facilidade, não importa se é conta local ou se é conta Microsoft, certo? Vocês baixem aí, cliquem aqui para teste grátis, uma hora ou outra isso vai acontecer, acontece com muitas pessoas, esquecer a senha, ou houve algum problema, enfim. Vai baixar o software aí, se você gostar, você adquire o software, clique em comprar e compre o software, certo? Vai ter um cupom de desconto aí, para quem quiser adquirir o software, vai estar na descrição aí. E aí basta você comprar aqui e adquirir o cupom. Sem mais delongas, vamos lá apresentar o software então. Bom, depois de instalar o software, essa é a tela inicial dele. Como é que você vai fazer então para transferir aí o arquivo que é necessário para você quebrar a senha aí de acesso da sua conta Microsoft ou sua conta local. Como é que você vai fazer? Insere então um pendrive aí no seu sistema, certo? Insere um pendrive de 4GB, enfim, o menor que você tiver, certo? Lembrando que você vai perder tudo que tem nesse pendrive, então se tiver alguma coisa importante você salva ele, certo? E aí ele já vai estar selecionado aqui o meu pendrive, unidade E. E você vai clicar aqui em próximo, para que o software instale o programa aí no seu pendrive. Você vai criar um pendrive bootável com esse software aqui. Então clica em próximo, ele fala que todos os arquivos serão apagados, clica em continuar. E ele vai gravar aí então o software nesse seu pendrive. Lembrando que eu vou realizar esse procedimento na minha máquina real, para mostrar que realmente é um software que funciona. Eu poderia fazer aí numa máquina virtual, enfim, mas eu quero mostrar a veracidade do software. Então eu vou apresentar para vocês e vou mostrar na minha máquina real. Então, como eu vou fazer isso, as imagens a seguir talvez não fiquem com uma qualidade tão boa, certo? Foi gravado aí com sucesso, né? E agora você deve saber aí qual é a tecla correspondente da sua BIOS, para que você acesse a sua BIOS e selecione para dar boot pelo pendrive. No meu caso, eu vou mostrar para vocês qual é a tecla. No meu caso aí é a tecla F2, mas isso varia de computador para computador, de marca para marca. Aqui tem algumas dicas de marcas, tanto de computador como de laptop, notebook, quais são as teclas correspondentes. A maioria é F12, como vocês podem ver aqui, mas varia aí de computador para computador, certo? Aqui você pode ver também com mais facilidade, né? Ele mostra com mais facilidade como você vai fazer isso, selecionar para que debute aí pelo pendrive. Então não tem dificuldade, é só você acessar aqui as etapas 1, 2, 3, que ele mostra para você como realizar o procedimento aí na sua BIOS. Certo? Ele mostra aí em diferentes BIOS ainda, para ninguém ter dificuldade. Depois disso, você já pode fechar aqui o software no seu pendrive. Já vai estar os arquivos necessários para que você dê o boot aí e faça aí a quebra da senha. Ah, mas eu não tenho acesso ao meu computador. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu não estou conseguindo entrar no meu computador porque eu não tenho a senha. Como que eu vou fazer isso aqui antes? Bom, aí você tem que usar um outro computador. Use o computador de alguém, de um parente, para fazer aí a gravação no pendrive. E aí depois você vai até o seu computador, acessa a BIOS e quebra essa senha e volta a ter acesso aí ao seu computador. Certo? Então vamos lá agora para o procedimento. Vai reiniciar o seu computador e vamos então mostrar como que o software funciona. Lembrando a todos que agora a imagem não vai ficar tão boa, por conta que eu vou gravar a tela aqui para vocês. Que eu vou mostrar na minha máquina real. Bora lá então. Bom, então agora eu vou reiniciar aqui o computador. Vem aqui, reiniciar. Vou acessar a BIOS. No meu caso, nesse notebook, é F2. Vou apertar a tecla correspondente para acessar a BIOS. Certo? Bom, aqui na BIOS eu vou selecionar então a primeira opção de boot por pendrive. Certo? Bom, cliquei aqui na opção boot, na aba boot. Vou aqui em UFI BIOS. UFI boot. Cliquei aqui. Vou agora alterar a ordem de boot. Vou colocar para que o meu pendrive seja a primeira opção de boot. Certo? E para isso, basta você subir aqui a opção, né? No meu caso, apertar F5 ou F6 para alterar a ordem. Você pode ver que agora o pendrive está com a primeira opção de boot. Eu aperto F10. Clico em IES. Bom, o software vai abrir assim então aqui. Depois que você fez o boot aí pelo pendrive, você vai selecionar aqui qual é o seu disco que está instalado no seu sistema. Ou seja, o disco que você quer recuperar a senha de login ou quebrar a senha de login, né? É remover a senha de login. No meu caso, eu disse colocar o C. Eu seleciono aqui. Clico aqui abaixo em Próximo. E aqui é o seguinte. Temos todas as opções aqui. Temos a conta Administrador. Temos a conta Microsoft. E aqui ele pergunta se é admin. Você pode ver que sim, né? É uma conta admin. Você vê se tem ou não senha. Você pode ver que a conta Microsoft tem senha. Lembrando a vocês que a senha da Microsoft não tem como você quebrar a senha. Tem como você redefinir essa senha. Então, eu vou mostrar primeiramente como quebrar uma senha de conta Administrador. Então, eu vou clicar aqui em Remover Senha da Conta. Vou em Próximo. Removendo a senha. A senha da Conta Administrador foi removida. Por favor, reinicie o computador. Clica aqui em Reiniciar. Que ele vai reiniciar e a senha já vai estar quebrada. Lembrando que a conta Microsoft, você não pode excluir a senha. Você pode só redefinir a senha. Você funciona da mesma forma. Você esqueceu a senha. Seleciona aqui a sua conta Microsoft. Vai aqui em Redefinir sua senha. E vai alterar a sua senha. O que eu quero mostrar é como quebrar realmente a senha, né? Então, eu vou selecionar a conta Administrador. E vou clicar aqui em Remover Senha da Conta. Vou aqui em Próximo. Remover na senha da conta. Reiniciar o computador. Eu removo o pendrive aí porque eu não precisei mais dele. E tem aqui a mensagem já. Como vocês puderam ver ali. Em relação a remoção da senha de acesso de login do Windows, né? Aqui está a mensagem. Você dá um OK na mensagem. Depois você dá um OK. Você clica em Entrar. Vocês podem ver que não pede nenhuma senha de acesso. Ela entra diretamente. E foi removido com sucesso.